Música Nós estamos com um orçamento previsto de 78 bilhões, a partir dessa previsão nós já estamos trabalhando o nosso planejamento, a execução, nós vamos fazer as nossas ações de acordo com esse orçamento e se não tiver nenhum tipo de frustração nós executaremos as nossas metas de acordo com o volume financeiro. Agora o que aconteceu esse ano foi que no decorrer do ano nós tivemos perdas significativas que não eram previstas, então caso em 2014 venham a ocorrer novas perdas nós teremos sim que adaptar as nossas metas de acordo com as receitas que nós temos. Música Tivemos uma frustração muito grande com o ICMS de energia que foram 600 milhões, fundos de participação dos estados que nós tivemos uma diminuição muito grande e eu quero ressaltar aqui que foi mais difícil para o governo do estado foi o repasse do fundo de exportações proveniente da lei Candir, porque normalmente nós recebemos essa receita em torno de 400 milhões de reais em agosto, setembro. Aí veio uma expectativa de que seria repassado em outubro, de outubro foi informado que seria em novembro e há menos de três semanas, há pouco menos de um mês de terminar o ano, nós tivemos a informação que essa receita não viria. Então é muito difícil refazer um planejamento com um tempo muito curto. Sempre no início do ano nós fazemos um planejamento, nós pactuamos metas não só de manutenção, que são aquelas que constam dos nossos processos estratégicos, mas também aquelas de ampliação que constam dos programas estruturadores. Então muitas das ampliações que nós pretendíamos fazer, elas não puderam acontecer na forma que nós esperávamos, na velocidade que nós esperávamos, nós tivemos que fazer algum tipo de redução para adaptar ao tamanho do nosso orçamento. Nós não podemos gastar mais do que aquilo que nós temos. Nós temos um planejamento que ele é realista, inclusive é o único estado que todo ano faz uma revisão anual do seu planejamento para que ele possa se adaptar a todas essas conjunturas econômicas, sejam aí de restrições de economia ou de frustrações como as que ocorreram esse ano. Um exemplo que eu poderia dar aqui, o programa de prevenção, o Fica Vivo, que é um programa que é reconhecido internacionalmente, que nós estamos expandindo a cada ano. Ele é muito importante porque toda ação preventiva, ela tem um retorno muito maior para a sociedade e nós tivemos que reduzir um pouco essa meta. E aí vão vários outros programas em várias outras áreas do governo, como na área, por exemplo, de turismo, destinos turísticos, que nós tínhamos intenção de fazer um número maior. Então, como eu disse, eu não posso gastar mais daquilo que eu tenho, então eu tenho que calibrar as minhas metas de acordo com as minhas receitas. Temos um acompanhamento permanente de todos esses índices. Eu não posso ser inadimplente, até porque se eu não cumpro índices como o comprometimento de pessoal em relação à nossa receita corrente líquida ou do meu limite de endividamento em relação à receita corrente líquida, eu sou penalizada. Então, esse é um ponto que nós acompanhamos para e passo e tanto é que nós estamos bem em todos os nossos indicadores que nós tivemos aí por agências internacionais, como a MUDS e a Standipur, aí garantido o nosso grau de investimentos em Minas Gerais. Então, os nossos indicadores são cumpridos à risca. Então, os nossos indicadores são cumpridos à risca.